Debaixo do barro do chão da pista onde se dança Suspira uma sustança sustentada por um sopro divino Que sobe pelos pés da gente e de repente se lança Pela sanfona fora até o coração do menino Debaixo do barro do chão da pista onde se dança É como se Deus irradiasse uma forte energia Que sobe pelo chão e se transforma em ondas de baião Chachado, chote e balança a trança do cabelo da menina e quanta alegria De onde é que vem o baião? Debaixo do barro do chão De onde é que vem o chote e o chachado? Debaixo do barro do chão De onde é que vem a esperança, a sustância espalhando o verde dos teus olhos pela plantação Vem debaixo do barro do chão Debaixo do barro do chão da pista onde se dança Suspira uma sustança sustentada por um sopro divino Que sobe pelos pés da gente e de repente se lança Pela sanfona fora até o coração do menino Debaixo do barro do chão da pista onde se dança É como se Deus irradiasse uma forte energia Que sobe pelo chão e se transforma em ondas de baião Chachado, chote e balança a trança do cabelo da menina e quanta alegria De onde é que vem o baião? De debaixo do barro do chão De onde é que vem o chote e o chachado? De debaixo do barro do chão De onde é que vem o chão da pista onde se dança